Fala pessoal, tudo bem? Campaz está voltando ao Grêmio. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Eu falei com o empresário dele agora há pouco. O atacante que está se oferecendo para jogar no Tricolor. Isso está mais que claro. Deixa eu contar também que a fábrica de pontas está on fire. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Fala pessoal, esse conteúdo é um oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, hein? É 20% de bônus no primeiro depósito. Campaz está voltando. O César Luiz Merlo informou há pouco no Twitter dele que não houve um acordo entre o Rosário Central e o Campaz. E ele precisa se apresentar ao Grêmio agora por esta condição. Sabedor desta informação, trazida em primeira mão pelo Merlo, eu falei com o empresário do Campaz e perguntei, olha, vai se apresentar? E ele disse, sim, já se passaram muitos dias da pré-temporada, ela está avançada, não houve um acordo e o jogador vai se apresentar ao Grêmio. Eu perguntei, tentei avançar apesar da hora para dizer assim, tá, mas ele vai ficar ou ainda há alguma possibilidade de que o jogador acerte com o Rosário Central? Ele disse, não, por hora vai se apresentar no Grêmio. O que aconteceu? O Grêmio vendeu 50% dos direitos econômicos do Campaz ao Rosário Central. E isso não tem mais volta. Está vendido. O Grêmio tem direito aos 100% federativos do Campaz, que é o de aproveitamento do atleta. Ele precisava ter um acerto para ter um novo contrato com o Rosário para jogar na Argentina. Como isso não houve, o Grêmio, que é o detentor dos direitos federativos do atleta, vai aproveitá-lo a partir de agora, pelo menos nas atividades. É importante dizer que ele perdeu toda a primeira temporada em relação ao jogador. Ou seja, é importante destacar esta condição do Campaz. Se ele ficar por hora aí, pelo menos para a estreia do Campeonato Gaúcho, eu acho que vai estar bem defasado. Mas acho que é uma coisa que a gente nem tem que pensar, pelo menos por enquanto. A fábrica de pontas. Gente, hoje assisti mais uma das partidas do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Classificação contra o Coimbra. Agora o Grêmio está nas oitavas de final. Vai pegar o Atlético Paranaense. E o Gustavo Nunes jogou demais. Esse menino é mais um da fábrica de pontas do Grêmio. Pelo menos assim eu faço questão de destacar. Saíram de lá o Ferreira, o Pepe, o Everton Cebolinha, o Pedro Rocha. Todos os jogadores que jogam nesta faixa do campo. E o Gustavo Nunes é um jogador diferente. Claro, é preciso ter calma. Ele é um menino, ainda está na categoria de base do Grêmio. Mas ele é o ponta que o Renato estava de olho no ano passado. Quando ele disse, olha, tem mais uns meninos na base que eu estou de olho. E esse é um dos jogadores, o Gustavo Nunes. Esse jovem atleta aponta pela esquerda. E tem uma noção tática muito inteligente. Ele absorve muito bem o espaço. Ele ocupa a marcação. Ele contribui. E fez um golaço. Saindo pela esquerda, driblou dois marcadores. O segundo deu só o tapinha por cima. E aí sai na cara do goleiro e toca no canto para fazer o gol. Deu assistência do primeiro gol no cruzamento de escanteio para o Igor. Foi um jogo difícil. O Grêmio teve algumas dificuldades, especialmente no segundo tempo. Não foi um placar que, de fato, condiz com a realidade. Os 2x0 que o Grêmio abre no primeiro tempo não são, de fato, a verdade do jogo. O Coimbra teve oportunidades. O Cássio fez um milagre. Depois eles tomaram um pouco de conta do meio de campo. O Grêmio não fez aquela grande partida que havia feito nos outros jogos. Mas conseguiu a classificação. Jogos de Copa são importantes. E assim a gente vai avançando. Agora o Grêmio está nas oitavas de final. Impacta a mídia. É comunicação digital do início ao fim. Para você que quer ir além. Branding, site, marca. Tudo que você estiver precisando. Uma empresa que está desde 2007 atendendo mais de 3 mil clientes. Vai te atender também. Só clica no link que está aqui embaixo. Preencha o formulário e fala com os caras. Gente, o Daverson está se oferecendo para jogar no Grêmio. Isso aí está claro. Mais uma vez hoje ele fez uma postagem nas redes sociais. Dizendo quem sabe. Que tal. O Daverson já fez outras postagens no ano passado ainda. Ou na virada desse ano. Sobre isso. Numa resenha com o Rodrigo Eli e com o Pepe. Com o Rodrigo Eli ele tem uma relação bem pessoal. O Rodrigo Eli é padrinho de casamento do Daverson. O Pepe jogaram juntos no Cuiabá. Gente, o Grêmio já disse publicamente que não vai contratar o Daverson. Que não tem interesse nesse jogador. Mas a verdade é que o Grêmio fez uma procura ao Cuiabá. Porque o presidente gosta muito do futebol do Daverson. Mas ele é muito caro. A gente está falando de um jogador que tem uma multa de 20 milhões de reais. Que ganha o maior salário da história do Cuiabá. Obviamente que ele acabou de renovar o seu contrato com o Cuiabá também. Para que não corresse nenhum tipo de risco. Então é importante destacar esse tipo de situação. Mas ele está se oferecendo. Aí eu não sei o que você pensa do outro lado. Não sei se é de fato o jogador que a gente estaria precisando. Mas deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.